Uma família foi amarrada por criminosos durante um assalto que aconteceu no bairro Ayrton Senna, em Porto Velho. Nós vamos acompanhar. O caso aconteceu durante o último fim de semana em uma residência ali do bairro Ayrton Senna, na região leste de Porto Velho. Dois criminosos chegaram na residência e já anunciaram um roubo para a família. Em seguida, eles fizeram a família de refém, amarraram eles e sob mira de armas, eles ameaçavam a família de morte. Na sequência, uma outra parte do grupo pegava os objetos que estavam no local, aparelhos celulares, joias e outros materiais. Em seguida, o grupo fugiu no veículo da família. A polícia militar esteve na residência, conseguiu soltar as vítimas que estavam amarradas ali dentro do local. Na sequência, eles realizaram buscas ao entorno para tentar localizar os criminosos, mas sem sucesso. O caso segue sendo investigado. Obrigado, Nathalie Messias, pelas informações. Olha só, um caso de roubo à família na residência. Os criminosos já chegam, anunciam o assalto, amarram a família no interior da residência e só depois da chegada da polícia é que eles foram desamarrados. Então, estão audaciosos os criminosos cada vez mais e é importante a ação da polícia. É importante também, se você tem alguma informação que possa ser repassada à polícia, no 190, no 197, Polícia Civil, 190 Polícia Militar, é extremamente importante. Obrigado, Nathalie Messias, pelas informações. E aí E aí E aí